Mas mambas, 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 vocês mambas. Vocês bem bem gostam de nós, povo moçambicano, vocês? Nada. Vocês não gostam de nós, vocês? Vocês se gostassem de nós mesmo de verdade, vocês iam bater alguém também, não é possível, não é possível. Outras seleções de outros países, seleções dos mundos, as foras lá, quando jogam, o seu povo prepara banquete para comer e festejar depois do jogo. Mas nós nada, que sempre que vocês têm jogo, nós estamos correndo para a farmácia, sempre que vocês têm jogo, quer dizer, controlar a tensão. Mas vocês, ouve lá, desculpa lá, mambas, pá. Vocês gostam dessa bandeira mesmo ou vocês estão jogando por quê, pá? Vamos lá jogar, pá, deixa lá que é de matreco. É isso que vocês estão fazendo conosco. Vocês têm que começar a nos respeitar, pá. Aliás, não têm que começar a nos respeitar. Já chega. Já chega, chega mesmo. Vocês falem lá. Vocês batem quem? Batem quem vocês? Ir dormir ali no hotel e perde. Ir no sítio que dá medo, casa militar. Você sabe o que é casa militar? Sinto de respeito aí. Mas vocês entraram só brincando na casa militar. A nos abusar na casa militar. Vocês nos abusaram. Casa militar. Vocês nos abusaram. Mas aquilo que vocês fizeram ontem já é abuso. Tipo, nós não somos nada. Não somos nada. É verdade. O que vocês fizeram, vocês não valem nada. Desculpa lá. Eu não sei se vocês... Um e o outro ainda tentou jogar, mas vocês não são mecânicos, vocês? Por que vocês não abrem uma oficina, vocês arranjarem motas? Cheia de chopeiras, estão é variado. Por que vocês não arranjam? Estamos a pedir quem de direito, eu também ali. Federação Moçambicana de Futebol. Se vocês não conseguem escrever, falem com o presidente da República. Se o presidente vai fazer uma carta. Faz carta para a FIFA. Será que ninguém consegue escrever bem uma carta inteira em inglês? Ou fazer um e-mail para a FIFA? Escrever para a FIFA e dizer, epa, nós já não estamos em condições de jogar futebol. Estamos a pedir para a área. Estamos a pedir para a área. Porque nós já não temos condições de dignificar essa bandeira no desporto, no futebol principalmente. É verdade. Tem muitas pessoas que estudaram e podem fazer esse e-mail em inglês. Não custa nada. Hello, FIFA. Moçambican play é futebol. Não quer mais. É verdade. Não quer mais. Se vocês acharem que é difícil, façam a carta em português, mandem para lá, vão traduzir, eles vão entender. Aliás, eles já entendem isso há muito tempo, que vocês não jogam nada. Nós temos que nos preocupar com outras coisas. Não vamos estar todo dia nos preocupar com o Mamba. Que raio de seleção são vocês, pá? Que raio de seleção. Aqueles também que estão lá jogar fora do país, Marta, França, não sei onde, podem não vir mais, fiquem por lá. Não queremos. Porque também quando vem aqui, só vem passear, só. Virem aproveitar e visitar a família, não sei o quê. Então, fiquem por lá. O dia que decidirem visitar a família, apanhem em vôo com o dinheiro deles, venham, tenham dinheiro. Porque nós estamos cansados. Vocês sabem quantas pessoas estão sofrendo por causa de vocês? Sabe mesmo? Vocês não nos gostam, vocês. Sejam sinceros, não nos falarem mesmo. Até vocês, quando acaba o jogo, vão ali no hotel, vocês costumam nos rir, rir e me dizer, epa, mais de uma vez, aqueles brutos estão com tensão. É verdade. Vocês não amam o povo moçambicano. Vocês nunca amaram. Faz favor, banirem esse futebol. E vocês também que estão à frente desse futebol. Banirem futebol. Cancelar. Não queremos mais. Temos coisas para se preocupar. Temos coronavírus ali a matar pessoas. Temos situação em Cabo Delgado. Temos coisas para se preocupar. Vocês de onde, por menos, respeitar aquele povo de Cabo Delgado, não respeitar? De correr, parecem malucos no campo. Que raio de brincadeira. 35 segundos de jogo. Vocês de chance de marcar? Bora para fora. Esse Raul King também. Aquele lance de Raul King. Minha mãe marcava. Minha mãe marcava. Aquele lance de marcar. Não fica bem, pá. Não fica bem. Desculpa lá. Faz favor, mamba. Já não vos queremos. Não é por mais. Não estou a falar sozinha. Estou a falar em nome do povo. Já não vos queremos. Não queremos futebol. Já não queremos futebol. Chega. Estamos cansados de não dormir. Estamos cansados de não jantar. Sabe? Vocês mamba. Vocês. Chega. Não vale a pena. Depois nós, quando apoiamos seleções de fora, fala lá. Não são compatriotas. Compatriotas de o quê? A jogarem assim? Envergonhar e toda hora essa bandeira. Envergonhar. Chega, vai? Chega, chega.